Epa, esse cara tem pôr altos. Na boca do gol, corta a Jomar. A sobra. No peito do zagueiro. Pediram pênalti no peito do zagueiro, agora o contra-ataque. Parou, tem jogador no chão. É do River, jogador do River no chão. Levou vantagem. Se bateu, gol. Escanteio pro River, foi desvio. Escanteio. Júnior Arcanjo. Arcanjo! Bota na marca do pé, ô tipão! Ataque, 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 ataque do mar. Mimica. Mimica. Falta. Cobar, era falta. É pra cima. Jomar, Jomar, não pede uma. Não, pede pelo alto, não pede por baixo, ó. É, 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 meu narra, meu uniforme de pelada. De narração de pelada. Deixa eu ver. Vai ter gol? Bora! Fez a carga. Dá as costas. Cortou a zaga. Olha, a liberdade. Pegou o goleiro em dois tempos. Opa, falta. Falta. Vai ter mexida no alto. Três, uma mexida. Vai tirar o melhor. O Manuel, vai sair entrar Danilo Bala. Primeira mudança. Sai Manuel. Eita, Danilo Bala. Jomar. Jomar. Vê se escanteio aqui para o alto. Vê se é gol ou se a zaga corta. Falta, tá parado. Falta do Marciano. Olha aí, olha aí, olha aí. Marcelo. Guardão, tá parado na bola. Olha aí, olha. Pênalti. 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 Pênalti para o alto. Infelizmente. Vamos ver se o juiz vai dar fora da área ou você vai dar pênalti. Abito confirmou o pênalti. Alguém meteu a mão ali na bola? Vê. Betinho. Segue o goleiro, pega? Goleiro estreando, né? Acompanhando a raça do rádio. Se coloca na meia lua, vai para a cobrança. Betinho, autorizado. De perna à direita, Betinho contra o profuso. Vamos ver quem leva a melhor. Betinho. Tomou a distância? De perna à direita, batendo. Betinho. Gol do alto. Gol do alto. Se dá a torência. Gol caiu nela. Gol caiu nela. Gol do alto, Betinho. Um dos vistas atirem do campeonato. No canto do goleiro.